Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão para a Marting Portugal TV. Hoje o meu convidado é João Miguel Lopes, um especialista na área do Marting Digital, que tem focado a sua atenção no digital branding e mais em particular ainda no storytelling transmídia, que é o tema que nos traz aqui hoje. João, obrigado por teres aceito o nosso desafio para estares aqui a partilhar connosco o teu conhecimento e vou começar exatamente pela base disto tudo. Cada vez mais se ouve falar em storytelling, cada vez mais se vê marcas a contar histórias. O storytelling não é um conceito novo, mas na verdade, o que é que nós estamos a falar? Quando se fala de storytelling aplicado às marcas, isto concretamente é o quê? Olha, Paulo, antes de mais eu gostava também de agradecer o convite do Marting Portugal. É um projeto o qual eu acompanho já há alguns anos, posso dizer assim, e também tenho todo o gosto em colaborar. Temos mantido esta relação não só a nível deste projeto, mas de outros projetos também. Olha, em relação ao storytelling, o tema que nos traz hoje, o Transmedia Storytelling, porque apesar de haver especialistas que acabam por diferenciar um pouco estas duas técnicas ou estratégias de trabalhar hoje o branded content, eu prefiro uni-las porque acho que têm um outro poder se estiverem em conjunto a trabalhar. O storytelling, de facto, é uma técnica ou é algo que faz parte da nossa essência enquanto seres humanos. Nós, desde o início da humanidade, isto indo buscar um pouco a teoria de base do storytelling, nós estamos habituados a contar a história, desde os homens das cavernas, desde o domingo em que saímos da missa e nos juntávamos em grupos a contar o que é que aconteceu durante a semana. Eu tenho um caso particular lá em casa que eu costumo usar, que é a minha mãe, sempre que quer dizer alguma coisa, seja ao telefone ou quando estamos a falar em família, cria ali um enredo à volta de uma coisa básica, muitas vezes para dizer que foi ao cabeleireiro que leu determinada notícia no jornal, cria ali um enredo todo para chegar a uma coisa básica. Mas isto capta a atenção. Porquê? Porque, de facto, não só capta a atenção, como reforça a forma também como ela passa a mensagem. Mas, de facto, o storytelling sempre fez parte da essência do ser humano. Nunca foi explorado em si, em associação, ou foi muito pouco explorado, até há bem pouco tempo, em associação à vertente comercial, mas se nós nos apercebermos, mesmo nos meios tradicionais, por exemplo, a publicidade em jornal, a dada altura, começámos a ver aquilo que se chamava a public reportagem. Deixámos de ter o anúncio em si para ter ali uma reportagem, já contavam um pouco da história da empresa, mas a essência, de facto, do discurso era passar a comunicação da empresa que estavam a falar. E, de facto, as histórias marcam-nos porque a forma como passamos a mensagem é muito mais emocional. Ou seja, nós deixamos de estar num contexto factual para falar em algo do género. Eu ontem vi um indivíduo que teve um acidente, mas passamos a ter... Eu ontem, quando ia na estrada, a pensar na vida, de repente ouvi um som que veio do nada e o carro bateu, um indivíduo saiu, estava completamente... Desfeito. Desfeito. Estava completamente magoado e, enfim, o enredo todo foi criado à volta da história. Basicamente é fazer o consumidor ou o leitor fazer parte e estar lá. Ou seja, é trazer, tocar em alguns pontos que, de alguma forma, mexem com a emoção, mexem com os valores do consumidor, do indivíduo que está do outro lado a captar a história, mexe com ele, torna-o muito mais sensível à circunstância, à história e à apreensão da mensagem. Tocaste num ponto que acho que é essencial. Nós estamos a falar acima de tudo de emoção. Ou seja, a maioria das histórias, e se falarmos das marcas, nós ainda há pouco estávamos a ver um vídeo da Coca-Cola que agarra numa garrafa e faz quase como se a garrafa fosse um elemento que não tem que ir para o lixo, que serve para tudo e mais alguma coisa. Se nós pensamos racionalmente, questionamos aquilo tudo e emocionalmente acabamos o vídeo a rir-nos e a dizer isto faz todo o sentido. Ou seja, estamos a falar de emoção acima de tudo. É, eu acho que nós, a dada altura, passámos, e também com o advento do digital e também das plataformas que o digital nos traz, passámos a ver, para já ter muito mais acesso à informação, a ter também uma coisa que agora está muito em voga, que é o déficit da atenção. Ou seja, nós somos bombardeados com tanta informação que, a dada altura, temos dificuldade a infiltrar. E esse poder de tocar nas emoções, esse poder que, sejam marcas, sejam pessoas, tem para de facto nos dar mensagens que vão tocar em alguma essência mais profunda de que a simples questão factual, permite de facto com que nós tenhamos muito mais atenção, permite de facto com que nós, em termos de raciocínio e ligação com a mensagem, a coisa se torne mais forte. De facto, o exemplo que davas há pouco, é o que eu costumo dizer, e uma pergunta que eu coloco, eu não sou de facto um dos consumidores assíduos de Coca-Cola, mas quando é que Coca-Cola é felicidade? Para mim não é felicidade, mas acaba por ser felicidade aquilo que a Coca-Cola faz, as ações que a Coca-Cola faz que tenta promover o conceito de felicidade. Criou o conceito da fábrica da felicidade, todo um universo cheio de misticismo, onde todos nós começámos a ver novas personagens, aquilo que nós chamamos de arquétipos também, para passar alguns valores, para passar algumas ideias do que é que a marca cria em termos de posicionamento, a Coca-Cola começou a fazer algumas ações de responsabilidade social, que de facto vêm também puxar este lado emocional, e as ações de responsabilidade social da Coca-Cola colocam sempre o produto, seja a embalagem, seja o produto... Faz parte da história. Faz parte da história. Eu lembro-me, uma das ações que acho que mais me chamou a atenção na Coca-Cola foi o facto da Coca-Cola ter criado uma associação de catadores de lixo no Brasil. Reparem, pessoas que a vida delas é na lixeira, vivem na lixeira, e a Coca-Cola criou uma associação, porquê? Porque esses indivíduos, a partir do momento em que apanham na lixeira, numa das maiores lixeiras do mundo, garrafas de Coca-Cola, criaram o seu próprio emprego. Criaram regras, eles não vivem mais à margem da sociedade, ganham o seu dinheiro independentemente de nós julgarmos ou não aquilo que... João, ou seja, tu independentemente de seres consumidor ou não, tu questionares esta questão da felicidade, há uma coisa que tu não podes questionar, a Coca-Cola traz felicidade. A Coca-Cola traz, se calhar não para mim, mas para outros. Ou seja, o storytelling tem que ser verdadeiro? Tem, isso na minha opinião é uma premissa básica. Nós podemos criar histórias em torno de uma marca, mas essas histórias, e até podem essas histórias gerar grandes campanhas de viral, mas morrem cedo. Ou seja, não há um perpetuar, digamos que da história maior que é a marca em si. Podemos criar ações muito pontuais, em que, ok, é muito bonito, foi muito interessante, mas acredito que daqui por um mês, dois, nós já nos lembramos sequer qual é a marca que está por trás daquela ação. Quando o storytelling está na essência da marca, ou porque nos transmite valores da marca, ou porque nos transmite histórias associadas a colaboradores da marca, ou porque a essência da marca é constantemente contar uma história verdadeira e a marca tem de facto valores para o fazer, porque se não o tiver não vale a pena entrar por uma estratégia de storytelling, digamos que a mensagem e o posicionamento da marca vai ser muito mais forte. Se nós falarmos, por exemplo, de endorsement, ou seja, a capacidade que as marcas têm de se associar a uma marca pessoal forte, por exemplo, a Nike, quando se assia, a Nike Adidas, qualquer uma delas, se assia um jogador de topo, está a contar a sua história. Quase que as nossas sapatilhas, com as nossas sapatilhas jogas melhor. Aí eu penso que a Nike, neste caso, a Nike sempre viveu muito, uma marca que sempre viveu muito à volta dos arquétipos, ou seja, de determinadas personagens que transmitem determinados valores. A performance, sei lá, o alto desempenho, a liderança e, se repararmos, todas as associações que a Nike faz, quase todas as áreas de desporto para quais os seus produtos funcionam, e se calhar agora vamos tirar aqui em particular a área do futebol, ela escolhe jogador-chave, não só pela sua visibilidade, mas também pelo que é que eles representam enquanto atitude, a sua marca. E, de facto, acaba por tentar contar uma história à volta dessa personagem. Agora, eu vou ser sincero, acho que em termos de a Nike em si, embora trabalhe com, de facto, essas personagens e esses arquétipos, não tem contado histórias que perpetuam. Repara, há um jogador, se calhar, que durante este ano é muito mais falado, tem muito mais visibilidade, criam-se ali umas peças de comunicação muito interessantes, mas ao fim de algum tempo morreu, desapareceu, já ninguém se lembra. Não há aqui, digamos, uma história maior e aí, sim, acho que a Coca-Cola tem sido muito mais feliz, porque criou um elemento central, identificou esse elemento central e todas as ações que faz, seja em termos de comunicação externa, mesmo interna, responsabilidade social ou branded content, acaba por ter sempre esse elemento central a funcionar. O storytelling, João, está associado diretamente ao 100% da publicidade ou é para além disso? Porquê é que eu pergunto isto? A publicidade, obviamente, todos os que nós estamos aqui a falar, e tu falaste de um ponto fundamental, que são os valores, não adianta nós estarmos a comunicar coisas se isso não é sentido, se não está dentro da empresa, da marca em si, mas o storytelling, a história, ou seja, a publicidade é uma forma de transmitir a história, certo? Mas a história vai para além disso ou limita-se à publicidade? Não vai muito. Aliás, a publicidade acaba por ter que nos impactar pelo facto, e em termos de técnica de publicidade, o facto temos um tempo tão curto para transmitir uma mensagem, já por si, centra a maior parte do conteúdo no produto e nas grandes variáveis, digamos que, ou mais valias do produto. Isso não nos permite, de alguma forma, contar a tal história, não nos permite mostrar os valores, mostrar o que vai para além do produto. E depois a publicidade tem muito na sua estratégia centrar-se só na essência do produto e não no consumidor, e não naquilo que o consumidor, a forma como o consumidor vê o produto, a forma como eu, se calhar, gostava de deixar de falar no consumidor e falar mais nas pessoas, a forma como a pessoa melhora o seu dia-a-dia com o consumo daquele produto. O storytelling acaba por ser algo que, além de contar todo o enredo à volta do produto, todas as experiências, tudo aquilo que o universo do produto pode fazer melhor pela minha vida, o storytelling tem essa capacidade, não só porque não está restrito a um meio que lhe obriga a que a mensagem seja curta, é algo que pode começar, de facto, com um pequeno spot na televisão, mas fazer a ponto depois com todas as outras mídias digitais e, a partir daí, ter outras formas de alargar a história e, quando falo de mídias digitais, também falo de mídias tradicionais como, por exemplo, um livro, sei lá, uma revista, enfim, mas, de facto, a publicidade acaba por ser algo muito pequeno. Quando falamos aqui no conceito de storytelling, algo que pode dar um mote para desencadear um grande projeto com o storytelling na base, mas, de modo algum, não é storytelling. Aliás, se me permites agora, a BMW, neste momento, está com uma campanha que tem como base, aliás, anda a correr um anúncio na televisão que tem como base um storytelling, eles começam por ter alguém que fala do automóvel, mas fala em si, em si, o que é que é para ele o automóvel, não fala do automóvel o que é que é o automóvel na essência da máquina, mas sim, como é que eu vejo o automóvel. E acho que isso é, na minha opinião, vai ser uma campanha muito interessante, não sei se a marca o vai fazer ou não, mas é uma campanha muito interessante para depois fazer crescer uma estratégia muito maior ao nível do Transmedia Storytelling. Nós, numa altura em que estamos cada vez mais imunes à comunicação, às mensagens, que temos, de facto, somos bombardeados diariamente por toda esta comunicação, não achas que é um pouco arrogante para as marcas acharem que o consumidor vai beber informação nos diversos meios, ou seja, aquilo que estava a dizer o Transmedia, que nós podemos comunicar uma parte numa revista a seguir, ir para os meios digitais. Isto é fácil de fazer ou é complicado ou é sequer impossível? Como é que isto funciona? Eu acho, cada vez mais, com o advento do digital e com a quantidade de ferramentas que nós temos, não falo dos meios tradicionais, e aí sim, claramente, os meios tradicionais estão a perder terreno em função do... Mesmo assim, desculpa, fazer só aqui um parênteses, cada vez mais os estudos mostram que nós consumimos meios tradicionais e meios digitais em simultâneo, ou seja, com o iPad ao colo e que estamos a... Eu acho que cada vez... Há um conceito que, não sei se já ouviram falar, que foi cunhado por um dos grandes fundadores deste, digamos que, este universo do Transmedia Storytelling, que é o Henry Jenkins, que é um conceito que é designado pela cultura da convergência. E cada vez mais as mídias vão todas convergir em plataformas únicas, ou seja, eu posso ter N inputs, eu posso estar a falar de um Facebook, posso estar a falar de um Twitter, de um YouTube, mas tudo isso vai convergir numa única plataforma. E cada vez mais esse vai ser o caminho. Onde eu queria chegar é que a forma de fazer comunicação através dos meios tradicionais, nós, de facto, não deixámos de consumir, deixámos foi de atender a determinado tipo de conteúdos neles. Dizem-lhe muito bem, eu estou com o iPad ou com o portátil no colo à noite a trabalhar e tenho a televisão ligada. Agora, a grande questão é, para que é que eu tenho a televisão ligada? É porque provavelmente não tenho companhia para falar comigo enquanto eu estou a trabalhar e preciso ter ali uma... É quase cultural a televisão estar ligada. Faz parte, atenção, faz parte ainda da minha cultura de educação. Provavelmente o meu filho já não vai fazer. O meu filho praticamente não vê televisão, ou os dois praticamente não vêem televisão, não foram habituados a isso. Para eles o universo de informação é o iPad, onde eles podem, através do YouTube, criar a playlist deles à hora que querem, fazer o que querem. Agora, em relação a esta questão que colocaste, de facto, as marcas têm capacidade, se devem ou não, comunicar através de vários meios, a tua questão em si, se vamos criar aqui alguma intrusão, se vamos, de alguma forma... Se não vai ser demasiado marca. Demasiado marca. Acho que não. A partir do momento em que a marca der valor acrescentado ao utilizador, e é isso que nós falamos sempre no marketing, no branded content, que é 20% daquilo que falamos é sobre a nossa marca, 80% é sobre a vida e sobre as pessoas, é dar valor acrescentado. Acho que se isso acontecer, a marca só pode capitalizar por uma razão essencial. Nós não consumimos todos os meios ao mesmo tempo, ou nem sempre temos tempo para consumir os diferentes meios. Portanto, passamos o dia a dia na empresa e provavelmente consumimos PC e tablet, ou smartphone. Fim de semana provavelmente consumimos muito mais TV, ou cinema, e aí sim a marca tem múltiplos canais para divulgar a sua mensagem. O que a marca tem que perceber, e aí já começamos a entrar muito mais no conceito de transmídia, o que a marca tem que perceber é que não pode fazer um copy-paste dos conteúdos de uns para os outros. Não pode, pura e simplesmente, porque tem um flyer muito bonito a correr e que teve um grande sucesso, agarrar no flyer, digitalizar e colocar como está, da forma que está online. A mensagem tem que ser desenvolvida, criada e adaptada a cada um destes meios. Para quê? Para que eu, enquanto consumidor, conheça a história da marca, conheça e de alguma forma viva a marca sem ter que estar atento a todos os outros meios. Vou-te ler aqui uma citação que achei especialmente engraçada, que estive a ver uma conferência até do criador do Toy Story e diretor do Finding Nemo, entre outras histórias que ele foi criando. E ele diz, e tem que ler, desafia-nos a usar aquilo que conhecemos e partir daí. Ou seja, nem sempre significa criar um enredo ou partir de um facto, significa capturar uma verdade da nossa experiência, expressar os valores que sentimos pessoalmente bem fundo do nosso coração. Ou seja, isto está intrínseco àquela verdade que tu falavas, ou seja, eu tenho que acreditar no que estou a fazer, eu tenho que acreditar que a minha marca tem capacidade para o fazer. Achas que parte daqui? Achas que isto é uma frase filosófica de alguém que quer passar uma mensagem que está a contar a sua história? É assim, nós, em primeira instância, e também por questões culturais, acreditamos em pessoas, não acreditamos em marcas, não acreditamos em empresas. Às vezes, ou por uma necessidade, ou por uma outra questão maior, nós temos necessidade de acreditar naquilo que as marcas nos dizem. Mas, quando nós precisamos de uma indicação se o automóvel que vamos comprar, o melhor modelo é aquele, ou o telemóvel, o que é que nós fazemos? Partilhamos com pessoas, acreditamos naquilo que elas nos dizem. E porquê? Porque achamos que, de facto, elas são verdadeiras, elas estão a dizer algo que vem da sua essência. O mesmo acontece com as marcas. As marcas precisam de acreditar naquilo que dizem e, de alguma forma, provar com atitudes aquilo. As marcas são feitas de pessoas? Completamente. A grande questão, de facto, é que, se a marca não for verdadeira, e quando eu digo verdadeira, é que podemos ter uma grande campanha, por exemplo, e agora está muito em voga, ou pelo menos há dois ou três natais a esta parte, há muitas campanhas de solidariedade, em que as marcas apostam todas em oferecer isto e aquilo e aquilo outro. A grande questão que colocamos é, porquê no Natal só essas campanhas? É porque estamos mais sensíveis a essas campanhas? É por outras questões? Não sei. Acho que isso não é verdadeiro. Acho que, de facto, as marcas, quando querem entrar, por exemplo, ou quando querem ter no seu ADN uma estratégia que reverte em termos de solidariedade, devem fazê-lo no seu dia-a-dia, devem incentivar os colaboradores, os próprios colaboradores devem vir para a rua sem ter em mente, eu venho falar nisto no contexto de divulgar a minha marca, devem ter em mente em praticar essas ações dentro da empresa, fora da empresa. Portanto, deve ser algo que deve estar no próprio ADN da empresa, deve ser verdadeiro. E acredita que não é fácil, muitas vezes, mudar culturalmente toda uma empresa ou toda uma marca em função, por exemplo, de um valor desses, a nível da solidariedade. Eu tenho um exemplo de uma marca que eu conheço pessoalmente, que resolveu há dois anos, esta parte, começar a incutir esses valores na sua estrutura, nos seus colaboradores. Tem sido um trabalho, de alguma forma, bastante profundo, onde se tem incutido nas pessoas a necessidade de ajudar o próximo. Mais do que estar a divulgar de que damos um patrocínio disto ou daquilo, o que a marca faz é perceber o que é que está a acontecer à sua volta, quais são as instituições que precisam de ajuda e desafiar os colaboradores da marca a irem desenvolver ações nessas instituições, dando horas aos colaboradores para fazer isso, dando uma série de benefícios aos colaboradores para poderem fazer isso, por parte dessas pessoas, parte do ADN, da criação do ADN da marca, a parte, de facto, de quem está lá dentro, quem está à frente da marca e da visão desse tal líder. Isso é interessante, eu também tenho presenciado muitas marcas, principalmente com a parte ambiental, que agora somos orientados para reciclagem, e lá dentro nenhum ecoponto tem, nem a separação do lixo fazem, ou seja, concordam em absoluto contigo. É como aquele ditado, não é? A mulher de César, não interessa ser, tem que parecer uma coisa de género, mas... Exatamente. Nós aqui só falámos grandes marcas até agora, Coca-Cola, as Nike, nós depois temos as marcas narrativas, os Harry Potters, aquelas marcas que de repente parecem que saem do cinema e se tornam muito valiosas com o merchandising, enfim, estamos sempre a falar de marcas grandes. Como é que isto se encaixa nas PMEs? Se é que se encaixa, como é que uma pequena média empresa pode utilizar o storytelling e ser um proveito? Isto tem tudo a ver com dinheiro ou não necessariamente? Olha, tem a ver com dinheiro, de facto, mas, na minha opinião, tem muito mais a ver com criatividade e, de facto, com os valores que nós queremos praticar na organização. A questão do dinheiro é importante porque, para dar visibilidade àquilo que estamos a fazer, acaba por ser necessário haver algum investimento, porque, por exemplo, a Coca-Cola, e voltando ainda a esse case, faz algumas ações que demonstram felicidade, mas essas ações, a maior parte delas, só são conhecidas pelos virais que são criados. Agora, as pequenas empresas têm uma coisa, acima de tudo, têm a capacidade, como são pequenas, de mais facilmente virem ao seu ADN e transpor esse ADN que querem perpetuar para os seus colaboradores. E acho que, por exemplo, pode partir muito daí. Muitas vezes fala-se, ah, storytelling é muito bonito, mas para marcas ou empresas que trabalham com o consumidor final. Não tem necessariamente que ser. Pode ser, precisamente, com empresas business to business. A sua relação com o cliente é que vai marcar se nós podemos contar uma história, se podemos desenvolver uma história ou não. E essa história, muitas das vezes, pode partir por as pessoas que estão por trás da empresa. quem são essas pessoas, qual é a história dessas pessoas, o que é que elas fazem no seu dia-a-dia, seja pessoal, seja profissional, porque a maior parte das empresas business to business, o fator humano é deixado, mas é deixado de parte. A visibilidade, a dar visibilidade a quem compõe a empresa no dia-a-dia, o que é que ele faz, os pequenos momentos, enfim, isso pode ser, de facto, uma estratégia a adotar. Se me permites, eu tive numa empresa a dar formação, uma empresa não muito fácil em termos de ADN, como tu estás a dizer, mas eles fizeram uma coisa que eu achei espetacular. Ou seja, eles vendem caixas de cartão, ou seja, teoricamente, um produto, um caso cinzento de comunicar, e eles fizeram um vídeo para os seus clientes, B2B, a dizer como é que seria a vossa vida sem cartão. Ou seja, estamos a falar de um vídeo de 40 segundos, que aquilo funcionou muito bem, que análises controladas, foi enviado para os seus clientes, eu olhei para o vídeo, o vídeo não estava muito bem feito, não interessa, mas de facto a mensagem estava ali. As pessoas a pegarem os medicamentos, a caírem para o chão, a transportarem coisas todas soltas, etc. Ou seja, foi muito interessante a forma como eles pegaram no real problema que a ausência do produto deles pode causar ao cliente, e fizeram ali uma coisa de 30 segundos. Deixa-me dar-te um exemplo já agora, de um realizador e argumentista que é da Aveiro, o Miguel Lima, que fez um trabalho, aliás, já fez dois trabalhos, está muito orientado ao storytelling, mas até na vertente do comentário. Fez dois trabalhos para duas marcas muito pequenas, estamos a falar de empresas unipessoais. Um deles, o 4817, que é um vídeo para um indivíduo que é o Nocas, que é, o que é que ele faz? Ele faz bicicletas personalizadas. Cada bicicleta é uma história. É uma história porque foi alguém que lhe pediu, alguém que tem um sentimento particular por aquela, ou vai ter um sentimento particular por aquela bicicleta, e ele coloca toda a história por trás daquela bicicleta, o pequeno pormenor do parafuso, porque é que o parafuso é pensado assim, porque é que o quadro é pensado de outra forma. E, portanto, ele desenvolveu um trabalho muito interessante, com custos bastante limitados, um trabalho que foi exposto, inclusive, numa bienal, e acabou de lançar agora um filme que já foi selecionado, já foi convidado para estar presente no Cineteatro, para ser apresentado no Cineteatro de Avanca, que se chama Luz Clara, que é a história em torno da vida de um fotógrafo que... pá, era mais um fotógrafo de casamentos, e também fotografava, por exemplo, recém-nascidos, que é o José Cruz, e que, a dada altura, parou na vida e disse não, eu não gosto de fazer fotografia de casamentos, eu gosto mesmo, é de fotografar recém-nascidos, e ele acabou por criar todo esse storytelling à volta da vida do José Cruz, de onde é que ele veio a sua essência... Diferenciou-se. Diferenciou-se, claramente. No meio de tanta competição. E criou uma curta que está muito interessante. Portanto, não está só ao alcance das grandes marcas, está ao alcance de pequenas empresas também. A questão, de facto, é perceber os valores, os nossos objetivos, o nosso target, e também a criatividade associada ao projeto. Tu falaste aqui de uma coisa fundamental, que é a forma como nós, enquanto marcas pessoais, nesse caso uma empresa que vive de um fotógrafo, acaba por ser a cara, utilizou o storytelling para se diferenciar de um mercado cada vez mais competitivo, então com a era digital, que está cada vez mais em queda. Achas que isto faz sentido pensar em storytelling na área do marketing pessoal? Eu olho, por exemplo, se nós olhamos para os brasileiros, para a malta dos Estados Unidos, de facto, eles são muito à frente, de facto, nós olhamos para aquilo, eles conseguem dizer a mesma coisa que todos, de uma forma como se fossem os maiores investigadores do mundo. E isso é interessante, ou seja, eu gosto de ver, eu gosto de acompanhar, acompanho muitos, e a forma como eles passam a sua mensagem é, de facto, diferenciadora, e acredito que seja um dos fatores do sucesso deles para as formações, para o que quer que seja. Achas que, de facto, o storytelling pode ser utilizado a nível pessoal? Há pouco, de caso, num assunto, tiveste a ver uma TED Talk, a essência do TED é, de facto, contar histórias, não é? Histórias de vida, histórias, sei lá, percursos profissionais, e isso, de facto, é uma das grandes armas que nós hoje em dia temos enquanto profissionais liberais, enfim. E isto porquê? Quando nós começamos um seminário, quando damos uma aula, enfim, se começamos por uma história, mesmo que não seja essa a matéria essencial daquilo que queremos transmitir, se começamos pela vertente da história, vamos cativar a atenção logo da nossa audiência, vamos envolvê-los de alguma maneira e ganhar-lhes o respeito, vamos, de alguma forma, mantê-los atraídos. E a história pode ser videográfica, não tem que ser... Não, não, não temos que estar ali a contar a história. Era uma vez eu, quando vim para esta vida... Um vídeo que tento passar o início de uma mensagem que nós vamos agarrar e fazer a ponto com a matéria que queremos dar. Agora, claramente, isso vai ser uma das grandes vantagens. Porquê é que é tão importante, quando nós enviamos um currículo para uma empresa, candidatarmos a um emprego, porquê é que é tão importante a tal entrevista pessoal? Porque é uma oportunidade que nós temos para contar uma história. Eu não acredito que numa entrevista pessoal, durante meia hora, uma hora, seja o que for, quem está do outro lado vai conseguir perceber naquelas skills, olha, já fez isto, já fez aquilo, já fez aquilo... E é tudo muito igual. É tudo muito igual, não é? Agora, é a oportunidade que nós temos para cativar quem está do lado de lá. E a história aí tem um papel fundamental. Seja ela, a vertente que for, seja muito mais emocional, seja a nível de misticismo. Há porque eu, se vier trabalhar para a sua empresa, vou transformar completamente as pessoas, vou tornar as pessoas mais felizes, muito mais isto, a empresa vai produzir mais, ou isto ou aquilo, porque eu tenho uma formação que tirei, em que todos os dias faço o yoga, não sei, durante duas horas ou três, e vou ganhar a capacidade para mudar a alma completamente das pessoas. Existe uma coisa que é interessante, uma pergunta que se faz, é um bocado cliché no recrutamento, que é quantas bolas de tânis existem no mundo. Que as pessoas normalmente ficam... O que é que se passa aqui, não é? Ficam um bocado bloqueadas com... Que pergunta é esta? O que é que se está aqui a fazer? E, na verdade, o que eles estão a fazer é simplesmente pôr-nos à prova. Conta-nos uma história, diz-nos como é que tu pensas que podem... Não há uma resposta certa. De facto, é a capacidade de... Não sei, se existem x pessoas, se existem não sei quantas pessoas a jogar tênis, se existem não sei quantas... Criar uma teoria à volta da... E mostra a capacidade de responder a uma questão dessas. E acho, sinceramente, que esse é um fator diferenciador. Tocaste num ponto, e voltando aqui ao marketing pessoal, que a nível das entrevistas é difícil, de facto, identificar esses fatores diferenciadores. De que forma é que nós podemos absorver essa diferenciação para contratar alguém. E a história, voltamos ao mesmo, deve ser genuína. Obviamente que não devemos ir para lá com histórias falsas, muito menos a nível pessoal, por razões óbvias. Exatamente, falsas expectativas. Mas concordo em absoluto que esse fator de diferenciação é fundamental. Isto remete-nos para outra coisa. Numa altura em que o desemprego está por todo lado, e é falado por todo lado, consideras, em primeiro lugar, que o storyteller, quem é que deve ser essa pessoa dentro dessa empresa, que formação deve ter, visto que não há licenciaturas ou mestrados nesta área, e se achas que o storyteller, enquanto profissão, é uma profissão de futuro, ou é algo que pode ser mais pontual, que está associado aos publicitários, aos criativos, e que o storyteller não tem propriamente um espaço diferenciador. Como é que tu veas isso? Olha, é tudo muito novo, são áreas todas muito novas, de facto, como dizia muito bem, não há formação, pelo menos em Portugal não há, lá fora em alguns países já há algumas formações, cá está há pouco num deles o Brasil, Estados Unidos também, são países que trabalham já há algum tempo nesta matéria. Eu acho claramente que há aqui um caminho e há aqui uma margem para criar nas empresas, se calhar numa primeira fase nas agências, empresas ligadas ao mundo da comunicação, criar um personagem que pode ser de alguma forma o storyteller. Ainda é difícil hoje em dia identificar esse personagem porque ele tem que ter aqui um misto de várias áreas, portanto, ele tem que, de alguma forma, saber escrever, tem que ser, de alguma forma, um argumentista, tem que criar, pelo menos, o enredo, criar os insights para colocar alguém a escrever a história, para colocar alguém a pesquisar um determinado mídia, uma determinada plataforma, para, de alguma maneira, fazer essa história crescer, e tem que ser um indivíduo que tanto absorve aqui um misto de jornalismo como publicidade. Tem que ser um agregador de várias áreas. De facto, ele tem que ter, quando falamos de storytelling para marcas, tem que ter a marca e a tal componente do marketing, da publicidade, e depois também ter a capacidade de argumentar, de escrever-se, de, ao mesmo tempo, também se distanciar, não escrever só sobre o regime publicitário, de se distanciar e escrever algo que vai transmitir os tais valores, vai contar o tal enredo, e que, por acaso, também toca em alguns pontos que fazem ligação com a marca. Porque essa é a grande diferenciação em ter uma história e ter, de facto, uma mensagem publicitária. É nós podermos, de alguma maneira, contar a história da marca, mas praticamente sem falar da marca. Falar de um universo, seja ficcional, factual, mas sem cair no erro de estar constantemente a puxar o nome da marca, a puxar o produto que a marca comercializa, mas sim fazer pequenas ligações muito ternos entre o universo da marca e o universo da nossa história. Muito bem, João. Para acabarmos, fala-nos um pouco do que é que tu andas a fazer e do que é que vais fazer. Sei que, para ti, cada vez mais, e disseste uma questão essencial, o storytelling é uma área que, apesar de já se fazer, já existir, conscientemente ou inconscientemente não é relevante, é uma área que também acredito que vai ter a sua expressão. Tu tens estado a dar aulas e focado também nisso, quer na Portugalense, quer no IPAM. O que é que vem aí? Olha, já agora, para falar aqui um pouco do meu mundo no último ano, tem sido muito um mundo académico. Precisei, de facto, de parar, preciso de investigar, de trabalhar mais nesta área também do Transmedia Storytelling e tenho estado, de facto, na Academia. O futuro reserva-me ainda uma ponte com a Academia, porque eu gosto, gosto de dar aulas. Aliás, eu absorvo muito também para esta matéria do Transmedia Storytelling dando aulas, dando aulas não só nas pós-graduações, mas nas licenciaturas, ao contrário do que muita gente pensa que nas licenciaturas nem sempre é fácil dar aulas. Eu tenho a vantagem de estar ligado a uma universidade que, acima de tudo, trabalha com ou forma profissionais nas áreas das tecnologias. E todos os dias eu recebo muita informação por parte dos meus alunos que tem a ver com novas plataformas, com novas ideias. Em caso, o portugalense, não é? Portugalense, neste caso. Com novas ideias, novas tendências que estão a surgir dentro da tecnologia. E depois tenho também a componente do IPAM que me traz a outra vertente, também por parte dos alunos, que é a experiência que têm, o facto de estarem ligados ao mercado, ao marketing, e combinar tudo isto enriquece-nos muito. E, portanto, vou manter esta ligação com a Academia. Depois, é de facto uma área que em Portugal eu também quero explorar bastante mais, a área do Transmedia Storytelling. E estamos a pensar da forma como é que o vamos fazer. Há sempre novos desafios a surgir, mas, claramente, vai ser uma área que eu quero marcar, quero fazer parte, não sozinho com outros profissionais que existem no nosso país e que, de facto, vão ajudar a fazer crescer esta área, mas é uma área que quero apostar. Para arremate final, Storytelling, pessoas ou tecnologia? Eu costumo dizer que isto do digital, isto das marcas nos dias de hoje, é para aí 70% de psicologia e 30% de tecnologia. De facto, Storytelling, pessoas, a base é pessoas, a tecnologia é um meio para atingir o fim, é um meio para levar a mensagem. Mas, de facto, sem pessoas não há história, também não há necessidade de contar a história porque não temos pessoas, a tecnologia acaba por ser o canal, os meios que nos vão facilitar essa tarefa de, de facto, chegar às pessoas e transmitir a nossa mensagem. João, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, mais uma vez. Desafio-vos a seguir em Martim Portugal, nas redes sociais, nós também estamos, mais ou menos, nos diversos meios digitais. E desafio-vos também a seguir o João, porque eu já sei mais um pouco do que ele revelou, do que aí vem e acho que vai ser muito interessante seguir acompanhar estas áreas porque, independentemente de ser uma área que nós estamos sensibilizados para ela, é seguramente uma área que vai ser fundamental nos próximos tempos. seja com mais ou menos expressão. João, muito obrigado e não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, quero agradecer também. Já agora, para me seguirem brevemente, vai sair também um blog na área, blog português, penso que provavelmente o primeiro blog em Portugal na área do Transmedia Storytelling. Mas, quem sabe, depois, num próximo artigo do Martim Portugal, não divulgamos mais informação sobre isso. Gostei muito de estar aqui, foi muito interessante e é uma matéria que, de facto, me apaixona e que eu tenho um prazer em falar. Muito obrigada. 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 Obrigada.